Então nós não sabemos ainda qual é a posição, vários posicionamentos de congressistas americanos foram contra que se encerrasse isso. A comunidade internacional em geral é a favor que se encerre isso. Alguns argumentam que dessa forma existe mais controle sobre o Iken, que se não tiver nenhum governo controlando o que vai ser dessa instituição esquisita, etc. Outros alegam que estando na Califórnia, a lei que vale é da Califórnia, ela é melhor estar debaixo de algum negócio mais genérico, tipo Suíça. Então existem várias tendências na área. Eu acho que existe, digamos, uma certa politização do assunto. O Iken devia cuidar só de um aspecto muito técnico da área, não devia ver como era feito na época do Postel, que ninguém nem ligava para isso. Mas desgraciadamente isso ganhou holofotes, ganhou foco, é parte da chamada governança da internet. Então nós não sei para onde irá, nós estamos esperando ver o que vai acontecer com a substituição do JPA, se vem outro instrumento, num lugar mais leve, se não vem nenhum, o que vai acontecer. O que você enxerga de futuro para a internet? A internet chegou, revolucionou as nossas vidas, do mundo inteiro, a maior parte das pessoas, pelo menos as que moram nas grandes cidades, acho que não conseguem mais se imaginar sem ter acesso à internet para resolver seus problemas do dia a dia, ou para simplesmente se divertir. Para onde vai tudo isso? O que vocês enxergam? Bom, uma vez eu respondi isso há uns anos atrás, dizendo que, na minha opinião, a internet iria sumir. E o que eu quis dizer com isso é que, na verdade, a internet, nesse aspecto de discussão que nós estamos fazendo, onde está o domínio, qual é o IP que eu uso, se é o IPv6, o IPv4, essas coisas deviam sumir da discussão do dia a dia, porque eles ficam num submundo técnico, que vai ficar cada vez menos importante, face, digamos, aos serviços que ela presta à comunidade. Hoje ninguém discute se a eletricidade devia ser 60 Hz ou 50 Hz, 60 e 10 é melhor que 220. Você usa isso naturalmente na sua casa, aí você liga lá a sua batedeira e bate a sua massa lá, sem entrar em detalhes se aquilo devia ser assim ou assado. Então, eu acho que a internet vai ser cada vez menos importante do ponto de vista de infraestrutura técnica, porque isso vai submergir nas camadas que só, digamos, o pessoal da casa de máquinas enxerga, e cada mês mais vai ser serviço para a comunidade. Hoje, quando você entra num Twitter ou numa outra coisa qualquer, você nem precisa saber exatamente onde está ou deixa de estar, se tem o IP atrás ou não. Mesmo o nome de domínio, em geral, você não precisa escrever um nome para chegar no site, você pode chegar através de um buscador que vai te dar o nome do site correto. Então, se o nome do site ficou grande demais ou é um pouco esquisito, antes era muito ruim porque você tinha que escrever aquilo lá. Hoje você usa ferramentas de busca e chega lá sem ter que escrever ele inteiro. Então, cada vez mais você vai ter um mascaramento das características centrais e vai ver mais as características periféricas. Então, as comunidades vão ser muito importantes. A gente imagina aqui, por exemplo, com o IPv6, que é uma característica técnica, todo mundo vai poder ter numeração natural na rede. Então, só para dar um exemplo, todo o IPv4, são alguns bilhões de endereços, o menor pedaço que você vai poder ganhar de IPv6 para uso pessoal, quer dizer, para seu uso pessoal, é bem maior do que o IPv4 inteiro. Então, tudo que tem hoje na internet, em termos de numeração, é menor do que o que você ganhará como usuário final no caso do IPv6. Então, todos os equipamentos familiares, todos os botões da sua roupa podem ter número IP. Por quê? Porque vai ter uma pletora, um excesso de números IP. Então, eu imagino que isso fará com que os equipamentos funcionem todos integrados entre si. E aquela história que o pessoal que costuma citar exemplos mais impactantes, a sua geladeira vai falar com o seu supermercado, dizendo, acabou a cerveja, mande uma nova caixa, porque o meu patrão vem de noite e não vai ter cerveja. Quer dizer, provavelmente os equipamentos vão se conversar em termos de IP, em termos desse conjunto de protocolos, e nós vamos cada vez nos preocupar menos com a rede em si do que com os serviços que ela fornece. Então, você vai estar integrado num mundo em que as coisas, tanto que a gente chama isso de internet das coisas. As coisas estarão conectadas e você enxergará menos a estrutura e mais o serviço. Deve, então, chegando à parte final dessa nossa entrevista, essa aula de internet, entender como é que funciona esse mundo, porque é um mundo que está chegando para a gente já há algum tempo, mas que talvez ainda seja um pouco nebuloso de como ele se organiza, de onde vêm as coisas, para onde elas vão. Então, queria te perguntar, você que está à frente, está envolvido com isso desde o nascimento aqui no Brasil, enfim, queria te perguntar um pouquinho da sua carreira, qual é a sua formação, como é que você entrou nesse mundo do ciberespaço aí? Bom, eu sou engenheiro eletricista, sou anapólito em 1975, e fiz alguma carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado na área de engenharia, dei aula na USP um certo tempo, ainda dou aula na PUC, dou aula no mestrado e na graduação da PUC em arquitetura, mas eu me envolvi com a área técnica da USP, lá no centro de computação, logo no começo dos meus estudos. Então, eu fiquei envolvido com ele. E na época, as redes estavam começando a pipocar, então tivemos o começo de rede, na época, as redes eram redes de terminais ligadas a mainframe, não eram redes de micro, micro era uma coisa rara nos anos 70. Aí, me movi para a FAPESP, em 86, que foi exatamente onde a FAPESP começou a se preocupar com a conexão brasileira, acadêmica, às redes internacionais. Então, eu estava na FAPESP no momento certo, na hora certa, e me pediram para criar uma equipe que ajudasse a montar isso aí, tinha excelentes pessoas na USP, que tinham já trabalhado na rede da USP, o Gomide e outras pessoas. Nós montamos uma equipe pequenininha de três pessoas e começamos a tratar disso na FAPESP. Nessa mesma época, existia uma iniciativa nacional importante chamada RNP, Rede Nacional de Pesquisa, que era tocada pelo Tadal Takahashi, um pescador do CNPq, que estava tentando montar, então, uma rede acadêmica. E como nós estávamos, digamos, bem ligados nessa parte de conexão internacional, a gente estava ligado ao Fermi, que era um laboratório de física lá de Chicago, nós acabamos sendo o centro operacional dessa RNP. Então, a Rede Nacional de Pesquisa acabou tendo, se apoiando na equipe da FAPESP para montar a operação da RNP. Então, com isso, nós acabamos registrando o BR, e essa rede inicial de pesquisa acabou trazendo a internet em 91. Na época não era internet, era Bitnet, eram outras redes. E eu fiquei na FAPESP até 96, eu tive uma passagem pela Agência Estado e pelo IG, que depois voltei a Agência Estado e voltei agora, mais ou menos o que eu fazia originalmente, ao voltar ao Nick Bear. Quer dizer, na verdade, eu fiz um círculo e voltei mais ou menos onde estava, que não é mais a FAPESP, mas é o órgão que a substituiu, e a gente continua tocando a mesma coisa que tocava em 91, por aí. Então, no final, para mim, pessoalmente, é uma satisfação poder estar envolvido nisso desde o começo e, de alguma forma, poder ser culpado por uma coisa ou outra, mas sempre tentando acertar o que era possível. Tá certo. Demiguetico, foi um grande prazer conversar com você, um dos culpados pela internet no Brasil. Obrigado pela sua presença aqui no Trendmakers. Estamos à disposição e, qualquer coisa, pode mandar e-mail aí, dem.nic.br e estamos disponíveis a ajudar no que for possível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho